Olha essa mulher, ela é personal trainer, Ellen Soares. O que é personal trainer, hein, Black? É aquele pessoal que acompanha, quem faz educação física, quem orienta, é professor que orienta na alimentação, no exercício. E essa é a Ellen Soares. Tem ela aí? Ellen Soares da Rocha. Olha ela, ela foi alvo de um assalto na avenida Valfrido Salmito, no bairro Promorá, na zona sul de Teresina. Ellen Soares teve a sua moto tomada pelo bandido. Olha as imagens. Foi tudo filmado pelas câmeras de segurança, o vídeo mostra que Ellen reage na hora que é abordada pelo bandido, pelo criminoso. Ela trava uma luta corporal com o indivíduo, ele consegue tomar a moto dela e fugir. Com essas imagens, a polícia deve identificar o bandido e prender, né? São imagens, rapaz, ninguém se esconde mais, ó. Lá vem ela aí, ó. Lá vem ela na motinha dela, o cava encosta, derruba, ela luta, que ela tem força, ela sabe o que é educação física, né? Sabe a defesa. Ela vai pra luta com ele, ela chuta, ele chuta, o cabocorre, viu? Rapaz, paraíba masculina essa daí. Mulher macho, sim, senhor. Mas é no bom sentido, de valentia, né? Como diz lá a música do Luiz Gonzaga. Mas o cabocorre aí, ele vai ser descoberto, que tá muito claro a cara dele aí, tá fácil de pegar, viu? Ei, mulher valente, meu amigo. Entra com essa mulher pra tu ver, viu?